Fala galera, beleza? Pessoal, então tá aí. Acabei de receber mais uma atualização aqui para o Samsung A30S. É isso aí, pessoal. A última atualização que eu tinha recebido foi quando mudou para o Android 12, que foi bem legal, teve algumas novidades bacanas aí. Mas agora chegou mais uma atualização. Chegou ontem, eu vou atualizar aqui agora junto com vocês. Como eu sempre faço, eu vou mostrar aqui para vocês se teve alguma mudança legal, se foi alguma coisa apenas para corrigir algum erro de sistema. Inclusive, aproveitando, teve uma galera aí que atualizou o Samsung A30S com a última atualização para o Android 12 e teve aí alguns problemas, alguns bugs. Então, quem sabe essa nova atualização veio aí para resolver algum desses bugs, algum desses problemas. Vamos lá. Então, eu vou atualizar o meu. O meu não teve nenhum problema, nenhum bug. Eu estou usando ele normalmente. Pelo contrário, está muito legal, está muito bacana. Mas vamos atualizar, vamos instalar essa nova atualização que acabou de chegar. Nós estamos aqui agora no final de fevereiro de 2022. Inclusive, hoje é dia 23 de fevereiro de 2022. Então, vamos atualizar e ver o que vem nessa nova atualização. Vamos lá. Bom, pessoal. Então, vamos lá ver essa nova atualização que chegou aí para o Samsung A30S, ok? Então, vamos lá. Já está aqui, olha. Já está aqui, olha. A atualização de software. Então, eu vou dar um toque aqui. E vocês vão acompanhar comigo aí. Então, vamos lá. Vamos ler aí o que está escrito aí, o que essa galera está querendo atualizar aí. Vamos ver. Então, vamos lá. O desempenho dos seguintes aplicativos ou recursos foi aprimorado. Rádio FM, a segurança do seu dispositivo foi aprimorada. Então, vai vir aí a mais segurança, vamos dizer assim, né? Uma atualização de software pode incluir, mas não está limitada a correções de erros e melhorias, como eu tinha falado para vocês, na estabilidade do aparelho, recursos novos e ou aprimorados, melhorias no desempenho, né? Então, assim, pode ser que nessa atualização não tenha nada muito notório com relação à tela dele, os ícones, talvez a gente não consiga ver nada. Mas, como está falando aqui, olha, como eu já mostrei em outras atualizações, às vezes pode ser aí a correção de algum bug, a correção de segurança ou de algum aplicativo do próprio aparelho, ok? Então, vamos instalar aqui, olha, vou clicar em instalar para a gente poder iniciar aí a atualização. Então, já iniciou a atualização aí, está atualizando. Eu vou aguardar atualizar completo aqui, né? Para que a gente possa ver aí se veio algo aí notório, se não. E, como eu falei, pessoal, é muito importante você atualizar o seu, principalmente se tiver com algum bug, algum defeito aí, alguma coisinha que não está funcionando muito bem, né? Porque, de repente, essa nova atualização, ela resolva aí algum probleminha de sistema, ok? Então, isso é muito importante. Eu vi um pessoal comentando aí, o pessoal percebeu até alguma coisa na câmera. O meu eu não percebi nada, pelo contrário, o meu, ele está muito bom, né? No caso, esse aqui que vocês estão vendo, ele está muito bom, está funcionando normalmente, pessoal. As câmeras, tudo, não tive problema nenhum, né? A única coisa que eu não testei nele ainda, após a atualização, foi a questão de jogos, né? Porque, como ele é um aparelho que eu não... Eu uso ele pouco, ou melhor, eu uso muito, mas para uma outra coisa, né? Eu uso mais ele para trabalho, então, eu não testei jogos dele. Mas, fora essa questão dos jogos que eu não testei, o restante está funcionando normalmente. Todos os aplicativos que eu uso estão funcionando normalmente. Eu vou dar uma pausa aqui, enquanto ele faz essa atualização, que às vezes demora um pouco, e aí eu retorno com vocês para a gente finalizar, beleza? Bom, pessoal, finalizou aqui a atualização. Como eu falei, vamos ver aqui, deixa eu ver se finalizou realmente, porque às vezes... É, ainda está concluindo aqui alguma coisinha, sempre acontece isso, tá? Ó, concluindo a atualização do sistema. Mas, já dá para a gente ver aí, né? Uma vez que ele já fez todo aquele processo, se você quiser ver aí como que é esse passo a passo da atualização, eu tenho um vídeo aí no canal mais completo, com todo esse passo a passo, não é segredo nenhum. É só você seguir aí as instruções que vêm no próprio aparelho. Mas, aqui já dá para a gente ter uma noção, né? Como eu falei, olha, o que a gente previu, de fato, não teve mudanças tão expressivas, né? Isso aqui já estava, olha, essa lateral aqui, ela já estava, ela veio em uma outra atualização. Vamos ver aqui a barra de notificações, a barra de comandos rápidos aqui, olha. Também não teve nenhuma mudança. Então, pessoal, tudo indica, de fato, como estava lá descrito na própria atualização, que realmente foi alguma correção, alguma melhoria aí da questão da segurança, né? Do aparelho. Então, de resto, não estou vendo nenhuma mudança, nenhuma, nada assim mais notório, tá? Se caso, no meu uso diário dele aqui, agora finalizou por completo a atualização, né? Do Samsung A30S. Se eu perceber alguma diferença aqui no dia a dia, no uso diário, olha, atualização de software, atualização de software, seu telefone foi atualizado. Então, já está aí, finalizou, como eu falei para vocês. Não estou percebendo nada notório. Vou até entrar aqui em configurações também. Vamos ver aqui em configurações. Também está como já estava, né? Então, não teve nenhuma mudança, assim, pelo menos eu não percebi mais notória. Mas, como eu falei, se chegar a atualização para vocês, para você, ou melhor, vai chegar, com certeza. Assim que chegar, atualize o seu. E caso, como eu falei, o seu esteja enfrentando alguma dificuldade aí, algum bug, atualiza que muito provavelmente esse bug vai ser resolvido. Beleza, pessoal? E qualquer dúvida aí com relação a esse aparelho, manda nos comentários. Eu já estou com o meu aqui há mais de dois anos. Então, é um aparelho que eu uso há muito tempo e tem me atendido muito bem. Com, com... É... Posso falar um pouco melhor, inclusive, da câmera. Eu acho a câmera dele muito boa. Tanto a traseira... As traseiras, né? Vou até virar ele um pouquinho aqui para você ver. Tanto as câmeras traseiras, como também a frontal. É um aparelho que, apesar de não ser tão caro, mas entrega uma qualidade muito legal. Beleza, pessoal? Então, está aí. Esse é o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! E aí Amém.